Mantenha o giro passadas cansadas 10k e curvas. Entendeu nada? Foi tudo o que eu vivi no treino de hoje. Vou te dar três dicas aqui neste conteúdo referente à cadência para você evitar incômodos, dores na hora que você estiver treinando e a maior auxiliadora na hora do treino para se obter tal êxito é a cadência. Vivi não apenas isso no treino de agora que eu fiz, mas de tempos atrás também. Então se você já gostou do assunto, te garanto que você não vai se arrepender. Mas já perdeu muito o conteúdo top, caso não tenha conferido os anteriores. Mas nada está perdido. Mergulhe e confira. É o seu HMS sempre agregando o máximo de valor possível a você. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento também, sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correr na cima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil de momento, nos 5K, nos 10K. Estou tendo resultados extremamente satisfatórios. E a você sempre vem procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores, a todos os campeões da equipe HMS, nossa equipe seleta HMS. E a você também que deposita confiança no projeto HMS. Primeira dica. O que eu fiquei na minha cabeça hoje, o mantra que eu determinei pra mim hoje, foi manter o giro. Mantenho o giro, mantenho o giro, mantenho o giro, mantenho o giro. Repetir isso pra mim hoje inúmeras vezes durante o treino. Por quê? Porque quando você mantém o giro, isso significa o quê? Praticamente não variar a cadência. O que é cadência? Quantidade de passo por minuto. Não existe regra pra cadência, mas quando se corre mais rápido, na realidade existe. Eu falei que não existe quando se trata de individualidade biológica. Mas na realidade existe uma regrinha assim. Se a gente tá correndo mais rápido, muito veloz, fazendo um tiro, a cadência obrigatoriamente vai ser mais alta. A quantidade de passo por minuto vai ser muito maior. Se a gente estiver rodando lento, então a cadência tende a ser menor. Mas aí pode variar um pouquinho. Mas via de regra é bem isso, né? O que que acontece? Mantenho o giro que foi, essa é a primeira que eu fiquei na minha cabeça hoje o tempo todo. É porque, tipo assim, quando a gente tá focando ali nas nossas passadas, não é à toa que eu sempre falo focado, centrado. Parece que é da boca pra fora, né, chavão? Só que não, cara. Eu emprego isso nos meus treinos mesmo. Eu mantenho-me focado, centrado em cada passada. Eu nem olho pro lado direito pra ver o que tá rolando. Só mantenho meus ouvidos atentos. Por causa de cachorro de carro atrás, né? Mas eu fico focado ali. Cada passada pra mim vale ouro. É, é, é... Cara, cada passada eu sei que se eu der uma passada em falso, aquilo pode me gerar uma infelicidade. Você com certeza já sentiu durante o seu treino que uma contraçãozinha a mais que você fez na hora que você foi fazer uma curvinha ou então na hora que você pisou em uma depressão, que você não viu que o desnível era bem ínfimo, mas havia. E aí é onde dá aquela dorzinha em um local específico. Já sentiu ou não? É, disso que eu tô falando. Focado, centrado. Quando a gente tá, a gente dificilmente vai cair numa dessas. Porque a gente sempre vai procurar fazer ali as nossas passadas amanteigadas da melhor maneira possível. E mantendo o giro. Manter o giro. Agora já vamos pra segunda dica. Que é o quê? Passadas cansadas. Hoje eu não... Eu tava rodando a 5,30 por quilômetro. A 5,30. Trotão mesmo. E, obviamente, eu não tava cansado. De exaustão, eu quero dizer, sabe? Cansaço mesmo. Só que eu tava cansado de manter aquela passada, aquela cadência, sabe? Eu tô falando da cadência e não passei qual foi o número médio da minha cadência. Deixa eu conferir aqui pra você. É porque essas coisas todas eu fui interiorizando. Eu sempre vou... Eu faço uma introspecção comigo constante, cara. Na hora do treino. Na hora que eu tô em casa. E é o que vocês sempre veem aqui no canal, né? Eu sempre compartilho. Minha cadência ficou em 174 de hoje. Cadência média. Então, a gente sente aquele cansaço de manter aquele giro. Só que se você não se mantiver focado, centrado pra você, mesmo com esse cansaço de manter aquele giro, porque cansa. Depois que passa ali 20, 25 minutos, fala sério. Cansa ou não cansa? De ficar mantendo aquilo ali, aí o que normalmente a gente começa a fazer? A gente começa a dar passos mais largos, ou seja, diminuir a cadência. E, consequentemente, os nossos pés permanecerão por mais tempo em contato com o solo. Que, por sinal, é um fator que pode gerar lesão, né? A nossa biomecânica vai ficar afetada, porque o giro foi comprometido, que é o que eu dei de primeira dica. Então, esse cansaço, cansadas, passadas, que é a... Cansadas, passadas. Passadas, cansadas. Na verdade, a gente cansa, né? Mas foi o que eu tava na cabeça. Então, é a segunda dica. É o que a gente precisa trabalhar com muito foco e determinação na hora para... Só falta mais um casinho. Só falta mais três. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Focado, centrado. Hoje eu ouvi uma dica... É... No canal Corrido Performance, grande campeão, o Waldir. Em breve, vou fazer um conteúdo com ele. Ele disse que teve um... Um rapaz que falou pra ele que foi com mantra na hora da competição. Que era... Só termino quando acaba. Só acaba quando termina. É uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que eu falei o inverso. Só acaba quando termina. Eu termino só quando eu acabo. Ah, não sei. É uma coisa mais ou menos assim. Só sei que eu achei muito massa isso, cara. Muito massa. E é bem por aí mesmo. A gente só deve terminar o treino na hora que completou-se a distância que a gente saiu pra fazer. Sabe? Então, essa é a segunda. E a terceira, 10K. O que que tem a ver 10K? Porque hoje eu fui na cabeça de fazer 10KM. Ontem eu fiz tiros e hoje faria sentido eu fazer 10KM regenerativo. A PACE 4,30. Só que detalhe, hoje era dia de fazer fortalecimento também. E ficou inviável de eu fazer o fortalecimento pela manhã. O que eu tive que fazer agora à noite? Detalhe, eu também tinha que pagar o treino do dia. Então, resultado. Eu não poderia manter os 4,30, porque senão eu estaria correndo risco. Eu fiz o fortalecimento primeiro. Ai, mas não é melhor fazer o fortalecimento depois? Eu prefiro fazer primeiro. Porque eu já considero como um aquecimento. Até porque eu não deixo meus músculos exauridos ao extremo. É só pra gerar um estímulo ali mesmo, né? Então, mas foi um estímulo, né? Eu acabei de fazer o fortalecimento. Dei ali uns 4 minutinhos e comecei o trotão. E, de primeiro momento, eu até tava em mente fazer os 10K. Só que aí, na execução, eu falei comigo. Ah, vamos decidir isso mais depois da metade. Na execução, eu percebi que, como eu tava segurando 5,30 e seria o admissível pra hoje, eu não poderia fazer mais do que isso, porque senão ocorreria risco. Os 4,30 eu conseguiria segurar se eu tivesse feito o fortalecimento pela manhã. Mas, como não foi viável, eu tive que fazer seguida. Então, pega a dica. Dica importantíssima é essa, hein? Se você precisou fazer dois estímulos de exercícios seguidos, você vai ter que diminuir a intensidade de um deles. Porque senão vai dar em arca. Se você não teve um tempo ali pra recuperação, se você não pôde fracionar durante o dia, se liga nessa. Foi exatamente o que eu fiz hoje. Planejava fazer 10K a 4,30. Como eu tive que fazer logo em seguida do fortalecimento, diminuir pra 8K a pace 5,30. Só que eu não coloquei 8K como meta. Eu coloquei 45 minutos. Entendeu? Por quê? Porque os 10K, se eu fosse fazer, eu terminaria mais ou menos nesse pace. Só que 5,30, 10K, eu percebi que ia demorar 52 minutos, ou seja, 7 minutos a mais. Então, poderia ser um risco pra mim também. Resultado foi isso que eu fiz. Por isso, a terceira dica. E pra você que ficou aqui até agora, eu vou dar a quarta, uma quarta dica, uma dica extra pra você. Que é o seguinte. Esqueci. Curvas. Curvas. Lembrei. Na hora que a gente tá fazendo curva, o ideal, principalmente se você estiver fazendo trote, ou então treino leve, mantenha o giro, inclusive, nas curvas. Mesmo que seja cotovelos. Dá pra manter. Só fazer ela bem aberta. Por quê? Porque eu já percebi muito isso, hoje, inclusive, que quando a gente vai fazer uma curva, curva, claro que se for uma curva muito seca e você tiver uma velocidade alta, por isso que eu falei. Se você estiver trotando ou rodando leve, procure manter o seu giro, a sua cadência na curva também, pra evitar uma fisgadinha de um lado, um incômodozinho do outro, aquela dorzinha chata, porque quando a gente faz essa desaceleração, na hora que a gente vai acelerar, a gente vai dar, muitas vezes, um passo ou dois passos com uma contração um pouco mais acentuada, sabe? A gente vai permanecer fazendo força, empurrando o chão pra trás, de uma forma um pouquinho mais demorada, comparado a quando a gente está correndo continuamente em linha reta. Se você prestar atenção, você vai ver, toda vez que a gente faz uma curva, isso tende a acontecer. A gente fazer, pelo menos, uns dois passos, uma força um pouquinho mais acentuada, e é aí que vem o problema. Aí que vem, muitas vezes, aquela dorzinha, por quê? Porque a gente quebra o ponto de equilíbrio, a homeostase que o nosso corpo estava. E isso é um problema. Isso é um problema. Tanto na hora de fazer curvas, como se a gente interromper o nosso treino por qualquer motivo que seja, e depois retomar. É ou não é? Tenho certeza que se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. Mas pega a dica. Tamo junto. Focado, centrado. Hoje para tudo sempre. Tchau. Tchau.